Por mais que as lutas venham sobre ti Jamais pense em largar a tua cruz Por mais que o vento sofre, ao contrário Prossiga-se Glória a Deus, meus irmãos, queremos cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Restauração Filial Com a paz do Senhor Jesus, um bom dia a você ouvinte Nesta manhã que nos acompanha aí pela Rádio Restauração Filial Estávamos aí escutando a programação de Pastor Vandir Medeiros Sempre um grande programa Deus abençoe Pastor Vandir Medeiros Deus abençoe você que está na escuta da nossa programação nesta manhã Programa Mensagem da Cruz está no ar Pastor Gerri Adriane E você já pode participar conosco Através do grupo da Rádio Restauração Filial Ou também pelo telefone 55991 410263 É o telefone que está na minha retaguarda nesta manhã Aí a nossa retaguarda É o WhatsApp da Rádio Restauração Filial Para você participar Você que está longe, você que está perto Você que está no estado do Rio Grande do Sul Você que está em outro estado do Brasil Pode participar conosco nesta manhã É manhã de terça-feira, dia 10 10 de maio já 10 de maio de 2022 É isso aí, ouvinte Você que está na escuta Que Deus abençoe a tua vida É, e esta noite tivemos aí A oração da madrugada Também a live da oração da madrugada Peço para os nossos ouvintes Compartilhar a nossa live O nosso canal, né? O canal da Rádio Restauração Filial Compartilha esta benção aí, né? Tivemos então uma live na madrugada também De oração, está gravada a live Você pode ver a live aí No canal da Rádio Restauração É, filial 1 É isso mesmo Então, divulgue o trabalho Divulgue o canal da nossa rádio Nos abençoe aí Com a sua inscrição e o seu joinha Temos aí muitas cidades aí, né? Muitas cidades conosco Nesta manhã É, manhã Manhã de terça-feira, né? Manhã de terça-feira Nublado no estado do Rio Grande do Sul Boa parte do estado aí É, tempo nublado Isto mesmo E friozinho, né? É, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul É, aí Treze graus, né? Tá esfriando Tá bom Aleluia Vamos se acostumando aí, né? Em junho já temos o inverno A gente já tá É, acostumando aí Então Com o friozinho Aleluia Do Rio Grande do Sul Coisa boa Coisa boa mesmo, né? O frio aqui é É muito bom, né? Aleluia É isso aí Muitas cidades aí, né? Nos acompanhando Vamos ver aí A cidade de São Leopoldo, né? São Leopoldo aqui no Rio Grande do Sul É, Carazinho Porto Alegre Canoas Charqueadas Ou Charqueadas Santo Antônio da Patrulha Araranguá Rondinha Espumoso Guaporé São Luiz Gonzaga Pelotas É, Lajeado do Bugre Chapada Panambi É, Rio de Janeiro Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Cidade do Rio de Janeiro Deus abençoe Chapecó, Santa Catarina Blumenau, Santa Catarina Ibirubá Diadema São Paulo Carapicuíba São Paulo Deus abençoe O povo aí de São Paulo Palmeiro das Missões Balsas No Maranhão Que Deus abençoe aí Né? Os nossos ouvintes aí É, da cidade de Balsas No estado do Maranhão São Gabriel Na Escuta Aqui no Rio Grande do Sul Santana do Livramento Cidade de São Paulo Estado de São Paulo Olha aí Guaíba Rio Grande do Sul Rio Grande É, Ubiretama Rio Grande do Sul Guatambu Santa Catarina Vitor Greif Rio Grande do Sul Passo Fundo Dois Irmãos das Missões Santa Maria Brasília Distrito Federal São José Santa Catarina É, isto aí Marau Três Passos São João Batista Santa Catarina Canguçu E também Cachoeirinha Na região metropolitana De Porto Alegre Né? Glória a Deus Né? Louvamos a Deus Pela vida dos irmãos Né? Que estão aí Conosco, né? Nos acompanhando Nesta manhã Né? Manhã abençoada Fria, né? Mas abençoada Nublado Mas abençoado Aleluia Né? Glória a Deus E nós queremos aí Pedir aos irmãos também Que compartilhem, né? O link da rádio Compartilhem também A nossa live, né? Nesta manhã Vamos escutar o próximo Mendoza Daqui a pouquinho A gente está Voltando aí, né? Voltando aí Com Aleluia O nosso programa Mensagem Da Cruz Vamos escutar aí O louvor Né? Com a cantora Rosane Silva É isso mesmo Cantora Rosane Silva Vai, missionário Te tirar o meu sangue E o céu Te tirar o meu sangue Trazer uma palavra de Deus pra você Missionário que insiste em se esconder Até quando vai ficar parado aí Vendo as almas para o inferno sucumbir Deus te deu autoridade pra fazer Deus te deu capacidade, é só querer O chamado só foi feito a você Deus te escolheu Como Jonas quer fugir O chamado do Senhor Os olhos de Deus estão sobre você Missionário Vai missionário Comprar o chamado Já foi te dado Autoridade Vai missionário Não se comove com as almas que esperam Por salvação Missionário que irá fazer missões Se o chamado só foi feito a você Missionário Cada alma Que se perde De ti Deus vai requerer É ser uma palavra de Deus pra você Falta pouco pra Jesus Quando sua igreja Quando sua igreja recolher Quantas almas você tem pra apresentar Pra Jesus Quando sua igreja vir buscar Deus te deu autoridade pra fazer Deus te deu capacidade, é só querer O chamado só foi feito a você O chamado só foi feito a você Não poderás de Deus se esconder Como Jonas quer fugir O chamado do Senhor Os olhos de Deus estão sobre você Missionário Vai missionário Comprar o chamado Já foi te dado Autoridade Vai missionário Não se comove com as almas que esperam Por salvação Missionário 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 Que irá fazer missões Se o chamado só foi feito a você Missionário Pra dar alma Que se perde De ti Deus vai requerer Vai missionário Comprar o chamado Já foi te dado Autoridade Vai missionário Não se comove com as almas que esperam Por salvação Missionário Que irá fazer missões Se o chamado só foi feito a você Missionário Cada alma que se perde De ti Deus vai requerer As almas precisam de você As almas precisam de você De ti Deus vai requerer Vai missionário Vai missionário É isso aí meus irmãos Você é ouvinte da Rádio Restauração Filial Um bom dia Você que está chegando Bom dia você que está chegando Neste momento aí na Rádio Restauração Filial Então compartilhe o link da nossa rádio Temos aí também a live Ao vivo né Live ao vivo aí Na mensagem da cruz Nesta manhã Então A irmã Patrícia Furtado Dornelis A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A irmã Patrícia Dornelis Lá de Sobradinho né Deus abençoe a sua vida Deus abençoe O irmão Josiano Josiano também Locutora aí de rádio Que Deus abençoe Escutei um pouco Do programa de rádio aí Do Josiano E hoje vou estar acompanhando aí também Aleluia Ao meio dia Deus abençoe Toda a família Irmã Patrícia É temos aí A irmã Carme Regina Urique Paz do Senhor Irmã Deus abençoe Aleluia Amém Irmã Patrícia É isso aí Os irmãos estão aí Compartilhando a live Você pode também Fazer pedido de oração Interagir conosco Por meio da live né E também enviar irmãos Quem sabe você envia Essa live aí Para mais Mais dez pessoas Sei lá Mais cinco pessoas né Se envia tanta live Por aí né Aleluia Envia a nossa aí também Aleluia Da Rádio Restauração Filial 1 É isso aí É um abração Para a irmã Maristel Amém Irmã Patrícia Amém A irmã Maristel Estágio da Pedagogia Mas vamos passar aí Um abraço Deus abençoe Um abraço ao Josiano Grande amigo Josiano É isso aí irmãos Estamos ao vivo Pela Rádio Restauração Filial 1 E com a novidade Que é a live né Novidade aí É a live né Então estamos Trabalhando também Com a live E a live ela No Youtube Ela fica gravada né E você pode Passar depois Para outras pessoas né Olhar em outro Em outro horário Quem sabe está trabalhando Gosta do programa Mensagem da Cruz Você pode Então olhar também Depois aí pela live Então se inscreva no canal né Toca lá naquele sininho ali Para receber as notificações E também É Aperta no joinha ali né Vai nos ajudar aí No canal da Rádio Restauração Filial É temos aí Irmã Lisiane de Eldorado Amém Glória a Deus Já está conosco Que Deus Abençoe Irmã Lisiane Paz o senhor Pastor Estou na escuta Que Deus abençoe a todos Nesta manhã Muito obrigado A irmã Aleluia Está entrando aí o pessoal Aqui pelo grupo né Pelo grupo da Rádio Restauração Filial É O irmão Gelson De Espumoso né Paz o senhor Pastor Jerry Continua na escuta Deus abençoe o irmão Gelson É O irmão Gelson Estava testemunhando aí Da cura Do irmão Davi O seu filho aí Que Deus abençoe O irmão Paulo Jair Glória a Jesus Meu pastor No trabalho na escuta Ô meu irmão Estava fazendo falta aí né Estava fazendo falta já O irmão Paulo Jair Já está com saudade do irmão aí Também Pastor Valdir Pastor Valdir Não é Medeiros É pastor Valdir Vieira Da cidade de Palmeira Das missões A paz do senhor Jesus Pastor Jerry Estamos na escuta Eu A Ana Abraço a todos os ouvintes Deus abençoe Deus abençoe O pastor Valdir Deus abençoe A Ana Sua filha Deus abençoe também A sua esposa Irmã Nilva Deus abençoe Nesta manhã Bom dia É isso aí Olha só É O irmão Gelson Espumoso Escreve aqui Quero agradecer O senhor E todos que oraram Pelo meu filho Davi A semana passada Fez uns exames E deu alterações No pâncreas Que pediu oração No grupo E Deus ouviu Nossa oração ontem Repetiu os exames Deu bom Não tem mais nada Glória a Deus Deus abençoe É isso aí Irmão Gelson Que coisa boa Deus abençoe O pequeno Davi Muitas vitórias Olha só Contando aí Já o milagre De oração Milagre de oração O irmão pediu oração E Deus alcançou O seu filho O pequeno Davi Também está conosco A paz do senhor Fabiana na escuta Em Espumoso Deus abençoe Irmã Fabiana Na cidade De Espumoso Que está conosco E pela live Também Temos muitos irmãos Participando Vamos ver aí A irmã Patrícia Furtado Dornelis De Sobradinho Coloca aqui Glória a Deus Pela vida De vocês Casal ungido Do senhor Jesus Amém Deus abençoe Deus abençoe Amém Glória a Deus Temos aqui o canal Momento de Santificação Coloca bênção ali Deus abençoe Até me falaram Quem era do canal Momento de Santificação Eu terminei esquecendo Coloca o nome aí Que eu já esqueci Pastor Valdemir de Lima Bom dia Pastor Jerry Sou Valdemir Fui ovelha Do seu rebanho Em Nova Santa Rita Ah não É o pastor Valdemir É É o meu irmão Valdemir Sim Aleluia Foi a minha ovelha lá Em Nova Santa Rita Como é que está Irmão Valdemir Deus abençoe A sua vida É isso aí Meu irmão Muito obrigado Por estar conosco Como é que me achou aí Né Tá em Nova Santa Rita ainda Um grande abraço Querido irmão Valdemir Né É Aleluia Agora lembrei Glória a Deus Momento de Santificação Programa abençoado Meu pastor É isso aí Muito obrigado É Valdemir Deus abençoe A tua vida Né A tua família aí Né Muito obrigado Por estar conosco Fiquei contente aí Né Com a tua mensagem Há muitos anos Eu acho que É Faz anos Que não nos vemos Né Nos vemos aí Na cidade De Panambi Num momento Meio triste Né Que foi É Foi até no velório De um parente teu Mas que Deus abençoe Foi a minha ovelha Lá em Nova Santa Rita Muitos anos atrás Né E fico contente Com a tua presença Na live Tá bom Aqui em Sobradinho Está Uma abençoada chuva Olha só Começou a chover Em Sobradinho É Em Maral Está nublado Né Mas Sobradinho A água já desceu É isto aí Chuvinha boa E Está o irmão Maico A irmã Luana Maia também Né Estão conosco A paz 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 Pastor Estamos na escuta Essa oração Por minhas filhas Amém Irmão Maico Irmã Luana Né Também temos O irmão Marlon Irmão Marlon Opa Vamos ver Marlon Marlon Pimentel A paz Senhor Pastor O programa É uma abenço Muito obrigado Irmão Marlon Pimentel Deus abençoe Sua vida Pastor Ademir Lopes Oliveira Paz do Senhor Pastor Gerri Estou na escuta Mando um abraço Para todos os ouvintes Né Da rádio E a minha família Em Santa Catarina Ô meu amigo Pastor Ademir Ladebagé Foi pastor De São João Batista Né É Deus abençoe O senhor E a sua família Querido irmão Né Ah o irmão Aí o pastor Muito abençoado Amigo nosso Aí Ladebagé Né Tá aí no interior Do estado Rio Grande do Sul Né Tá conosco Deus abençoe Também Né O pastor David Maia É Paz do senhor Querido pastor Gerri Na escuta Nesta manhã Deus abençoe Pastor David Maia Da área Nova Santa Rita Né É E meu genro Aí também Pastor David Maia Minha filha Jéssica Deus abençoe Meus netinhos Né Ô maravilha Né Esses netinhos Lindos aí O Levi O Ravi Né Deus abençoe Meu filho Também Né O obreiro Da casa do senhor O irmão Christian Diácono Christian E a minha Nora Ângela E a minha Netinha Né A mais nova A Lívia Ô glória Que Deus abençoe Vocês aí Em Nova Santa Rita Agora pastoreando Aí né Pastor David Maia Ele foi Um adolescente Lá Na minha época Que eu era pastor De Nova Santa Rita Hoje Ele é o pastor De Nova Santa Rita Depois de anos Né Ele assumiu este ano Então A cidade O campo Ali De Nova Santa Rita Olha só Como é que é As coisas Né Irmãos Aleluia E Peço aos irmãos Que compartilhem Né A live Estamos começando O canal Né E o canal Aí Tem poucos inscritos Né Tem pouca Divulgação Também Mas conto Com a tua ajuda Tá irmão Conto com a tua ajuda Ouvinte da Rádio Restauração Coloquei nos grupos Ali Este link Aí do canal Né Rádio Restauração Filial Deus abençoe Irmã Marileia Araranguá Santa Catarina Paz o senhor Jesus Cristo Ela coloca aqui no grupo Deus abençoe Irmã Marileia Deus abençoe Irmão Hermes Antunes De Panambi Paz o senhor Pastor Jerry Começamos uma campanha No monte Ontem Ô glória E estamos orando E estamos orando por todos os pastores Evangelistas e demais irmãos Irmãos que fazem a programação E todos que estão nos grupos O nosso Deus O nosso Deus continue abençoando grandemente essa rádio Que transmite a palavra poderosa de Deus Isto aí meu irmão Deus abençoe a sua vida Querido irmão Hermes Saudade do monte Saudade do monte Subimos muitas vezes no monte Com os nossos irmãos Na cidade de Panambi Agradeço pela oração Meu irmão Agradeço mesmo De verdade Pela oração dos irmãos No monte Pela minha vida E por todos os pastores E as nossas programações Os locutores Irmã Rose Santa Catarina Paz o senhor Pastor Jerry Estou no trabalho E na escuta Deus abençoe grandemente Suas vidas Amém Irmã Rose Deus abençoe também É isso aí O povo de Deus vai chegando Vai compartilhando a live Irmãos Se você compartilhar o link da live Com cinco pessoas Daqui a pouco teremos Muitas pessoas aí Encontrando E conhecendo esse trabalho Ali da Rádio Restauração Filial Nos ajude então Meu sobrinho Guilherme Vargas Deus abençoe Guilherme Na escuta Aqui na loja Trabalhando Deus abençoe Guilherme Deus abençoe a Natália O irmão Anderson Miranda De Almeida Paz Oração União Cacequi Na escuta Ô irmão Anderson Deus abençoe Irmão Anderson também Que está transmitindo aí Pela Rádio Restauração É Filha 1 Irmão Anderson Que Deus abençoe a sua vida Irmão Anderson Eu acho que ele está na grade Hoje Né Não é ele hoje Hoje é o Luiz Felipe De Rosário do Sul Né Hoje Às 20 horas É Não é o irmão Anderson Hoje Aleluia Eu creio que não Vou olhar na grade ali Né Mas que Deus abençoe aí Cacequi Cidade de Cacequi No estado Do Rio Grande do Sul Né Glória a Deus Paz do Senhor Irmã Rejane Itaquara Peço oração Por minhas filhas Oração Pelo irmão Jadir Que está de aniversário Hoje Ô irmão Jadir Grande amigo meu Que Deus abençoe a sua vida Né Querido Né Amigo Né Que sempre está conosco Aí o Jadir Né Um grande guerreiro de Deus Muitas felicidades Muita saúde E muitos anos de vida Meus parabéns Irmão Jadir É isso aí Olha só Lá da cidade De Itaquara Onde pastorei Lá né Onde por um tempo Né Fui pastor lá no campo De Itaquara Interior do estado Rio Grande do Sul É Uma vela de cachoeirinha Dando um bom dia Deus abençoe nosso dia Amém irmã Vera Deus abençoe nosso dia E precisamos Né Necessitamos Aleluia Das bênçãos Do Senhor Né Aleluia Então enquanto você Né Vai compartilhando Temos aí também O Telegram Né O Telegram Também Temos Né Os nossos irmãos Os ouvintes Que Que estão participando Conosco Né Pelo Telegram Vamos ver aí Aí o pastor Rafael Pastor Rafael colocando Uma foto da live Muito obrigado Pastor Rafael Também o meu amigo Evangelista Cláudio Lá da Bonja Lá da Vila Bom Jesus Em Porto Alegre É Ele dá um olá E um bom dia Deus abençoe Irmão Cláudio Evangelista Cláudio Irmã Lourdes Lá da Bonja Vila Bom Jesus Na cidade De Porto Alegre Que Né Esse casal Esteve conosco Agora Passou o final De semana Conosco Né Eles Estavam de férias Do trabalho Né E mandaram a mensagem Pastor Jerry Nós vamos aí É Visitar o senhor Né Fazer uma visita Do senhor Aí E vieram Passaram o final De semana Todo conosco Eu quero Agradecer a Deus Pela vida Do nosso irmão Cláudio É Da irmã Lourdes E não só vieram visitar Eu já botei no trabalho Né Ele já pregou Na cidade de Guaporé Na sexta A irmã Lourdes Já pregou no jejum Aqui Da igreja No sábado Né E sábado Ele pregou Evangelista Cláudio Já pregou Em Passo Fundo Deus usou muito ele aí E também Na cidade de Imaral No domingo Então Né Que Deus abençoe Meus queridos irmãos Né Vieram de fé Férias Mas só trabalhar Né irmãos Aleluia E a vida de crente É assim Né irmãos Quando eu vou visitar Também os irmãos Né Tiro minhas férias Também na cidade Taps Lá Onde é a minha moradia Né Chego lá O pastor Cláudio De Sidoni Já me coloca Pra pregar lá E a gente Não para Né Onde vai Aleluia A gente não para Mesmo E eu glorifico a Deus Por isso Né Pela oportunidade Que Deus Nos concede De fazer a sua Obra É isto aí Irmã Gladys Holtz É irmã Gladys Holtz Da cidade de Canguçu Deus abençoe a sua vida Paz Bom dia Na audiência Ouvindo esta abençoada Este abençoado programa Né Aleluia Muita alegria Na minha casa Amém Irmã Gladys Holtz Né Deus abençoe a sua vida Muito obrigado Por estar conosco Né Diariamente Aí Escutando a rádio Restauração É filial Né Então vamos Vamos ver aí Se conseguimos É Aleluia É Deu um probleminha aqui Vamos Tentar entrar no AX De novo É Ah Vamos ver aqui Onde é que eu parei Irmã Silvani Na estrada E na escuta Bastante chuva Olha só Está na cidade Condor A pequena cidade Condor Chovendo Lá em Panambi Condor Panambi Será que está chovendo Condor Já está chovendo É na divisa de Panambi É Que Deus abençoe também A irmã Maria Santos Né Que está no Telegram Paz do Senhor Pastor Jerry Continua na escuta Glória a Deus Por esta rádio É culto Né Aleluia Vamos ter que abrir aqui Para ler toda a mensagem Né Vamos ver Aleluia No Telegram Né Olha só É culto em nosso lar Amém Irmã Maria Santos Deus abençoe Está pelo Telegram Né É isto aí Né Temos participação aí Da irmã Elisabeth Que também está na escuta Em São Leopoldo Paz do Senhor Pastor Aqui a irmã Elisabeth São Leopoldo Deus abençoe Irmã Elisabeth Irmão Marcelo Graça Tem um recado Aí para nós Vamos ver Se conseguimos aqui Né Colocar aqui Né Ao vivo aqui Nosso irmão Com este recado Paz do Senhor Pastor Gerri Deus abençoe Esta programação Estamos aí Passando por Orleans Cidade de Santa Catarina Na companhia Da Rádio Restauração Filial 1 Deus abençoe Grandemente Esta programação Aí Amém É isto aí Meu irmão Deus abençoe Irmão Marcelo Graça Ele é caminhoneiro Dirigindo Seu caminhão Ele não para Trabalha Mas aleluia A Rádio Restauração Filial 1 Está sempre No caminhão Que Deus abençoe Muito obrigado Por nos dar Essa carona No caminhão Meu irmão Muito obrigado Por nos levar Junto Ao seu trabalho É isto aí Meus irmãos É isto aí Nós glorificamos A Deus Olha só Quantos irmãos Participando Conosco Tanto pela live Como os grupos Da Rádio Restauração Filial Então só temos É motivos De somente Agradecer a Deus Louvar o seu nome E nós vamos escutar O louvor Já vamos ler Uma palavra Para os irmãos Com o cantor Paulo Ricardo Oliveira Paulo Ricardo Oliveira E daqui a pouco A gente volta E temos também Um testemunho Um testemunho Da nossa irmã Isto Da nossa irmã Muito obrigado Irmã Miriam Por lembrar Testemunho Da irmã Miriam Mas você vai ouvir Somente Depois desse louvor Aguarde Não saia daí Senão perde Senão vai perder De ouvir Esse grande Testemunho Da irmã Miriam Da cidade De Guaporé Já voltamos Oi meus irmãos Você estava Escutando agora O cantor Paulo Ricardo Ricardo de Oliveira Doutor Paulo Ricardo de Oliveira Da cidade Carlos Barbosa Que Deus abençoe Meu amigo Louvando ao senhor E temos aí também Testemunho 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 Da Miriam Da cidade De Guaporé Ela tem um testemunho Aqui nos passou O áudio E vamos repassar Para você Que está na live E também Está nos escutando Pela rádio Restauração Filial 1 A paz do senhor A todos os irmãos Que estão na escuta Dessa rádio maravilhosa Que é a restauração Que entra nos nossos lares Trazendo sempre uma bênção Da parte do senhor E eu quero hoje Meus irmãos Contar um testemunho Que o senhor Realizou em minha vida Que estava Eu como Alguns irmãos Me conhecem Sabe que eu trabalho Com doces Com salgados Porém Agora que a minha irmã Está estudando fora Eu acabei não conseguindo Pegar tantos pedidos E daí Eu tive que Fazer outra coisa Também Para conseguir Me equilibrar Então eu comecei a trabalhar Com algumas empresas De joias A qual eu forneço Alguns trabalhos Bem específicos Para as empresas Na verdade É uma empresa Que somente Que eu estava trabalhando Porque o que eu faço Não é muito comum Aqui na cidade de Coporé Então não tem muito Sabe É poucas, poucas, poucas E No final desse mês Eu já estava trabalhando Com essa empresa Já fazia algum tempo E no final desse mês A mulher Veio, conversou comigo E disse que não ia mais Ser trabalho para mim Porque o cliente Tinha mudado o pedido E talvez eu ia ficar Algum tempo sem trabalho E daí eu fiquei Meio preocupada Sabe Isso ela falou No final do mês E daí ela disse Que talvez ia ficar um mês Talvez mais Talvez menos Ela não sabia o que dizer E apesar de eu ter Os meus doces Meus salgados Ainda eu preciso Como a minha irmã Não está mais me ajudando A trabalhar Então eu não posso Pegar muita coisa Que eu não venço Então também Sabe Estava bem complicado Aí Na sexta-feira Tinha um culto aqui E a gente estava Se organizando Para pagar Como todos os meses A gente estava Se organizando Para pagar o dízimo E daí E daí Sabe Meus irmãos Deus testando A fé da gente E daí eu pensei Vai Eu nem vou dar o dízimo Esse mês Eu acho que eu vou guardar Porque se mês que vem Eu não vou ter o trabalho Da fábrica Então vai que eu me aperto Eu pensei assim Eu disse Eu vou guardar esse dinheiro Para garantir o mês que vem E nisso Meus irmãos Eu vi a empolgação Aqui da minha família Todo mundo se organizando Para dar o dízimo E eu fiquei até sem jeito Eu digo Mas vou dar Porque se eu disser Que não vou dar Todo mundo vai achar Muito estranho Então eu digo Dei Na sexta-feira Peguei e organizei Meu envelopezinho Eu disse Eu vou dar Seja o que Deus quiser Só que a gente Já começa a ficar preocupado A gente já fica preocupado Nisso Isso aconteceu na sexta-feira Dei o meu dízimo Tudo Coloquei nas mãos de Deus No sábado de manhã Eu ainda estava na cama O meu telefone tocando Aí eu Bah Estava meio dormindo ainda Não consegui falar com a mulher Ela me ligou de volta Daí eu já tinha levantado Tudo conversando com ela Ela disse Olha, tu trabalha com isso Isso, isso Eu disse Sim, trabalha Ela disse Não É porque eu tenho muito serviço Muito serviço Eu estou precisando Será que tu não quer fazer para mim? Leva aí na tua casa Hoje mesmo A gente negocia Tal, tal Vamos falar de valores E tal Ela disse Eu sempre vou ter serviço E se a tua fábrica voltar A te dar serviço Não tem problema Tu pode fazer para eles Quando tu tiver sem Tu pega Faz para mim Porque eu estou pegando Numa outra fábrica de fora Porque o que eu trabalho Eu trabalho com correntes importadas Que vão para fora do país Então ela disse Tem muito pedido Nessa fábrica Que eu estou pegando Aí eu Meu Deus do céu Sabe? Deus respondendo Eu digo Amém Aí ela veio Sábado de noite aqui E quando a bênção vem Ela vem completa Meus irmãos Porque Há uns dias atrás Eu estava orando Também a Deus Pedindo Que a gente Como cristão A gente coloca tudo Nas mãos de Deus Minha filha Estava crescendo Como a criança cresce E estava com pouco casaco E eu coloquei Nas mãos de Deus Que Deus cuida Deus cuida da nossa vida E eu colocando Nas mãos de Deus Eu disse Ah Deus Não deixa faltar Não deixa E ela tinha crescido Não estava mais servindo nada No que a mulher Chegou aqui Ela já disse Eu tenho uns casacos Para dar para a sua filha Você aceita? Eu disse Claro que eu aceito E daí agora Ela já me trouxe Sábado mesmo Ela já me trouxe O trabalho Já estou trabalhando Com ela A outra fábrica Não tinha serviço Para mim ainda Então graças a Deus A gente vê o cuidado Do Senhor Com a nossa vida E eu sinto de Deus De gravar esse áudio De botar na rádio Porque eu sei Que às vezes Muitas pessoas Estão passando Pelo que eu passei E às vezes A gente fica Com a nossa fé Balança Só que vale a pena A gente ser fiel ao Senhor Porque ele jamais Vai deixar um filho dele Examparado Às vezes não é fácil Ali no momento Você tem que tomar Uma decisão Mas sempre faça A obra do Senhor Com amor Seja fiel com o Senhor E ele certamente Será fiel conosco É isso aí Irmã Miriam Cidade de Guaporé Olha o testemunho Muito obrigado Pelo testemunho Irmã Testemunho de fidelidade Com Deus Né Que é só Deus Que abre porta Né Quer ser fiel Naquela parte Que ela deve ser Fiel com o Senhor Confiar em Deus Muitas pessoas Falam em confiança Né Mas Terminam Como a irmã Miriam No aperto Muitas vezes Na dificuldade Né Aquela questão Faça ou não faça E ela fez pelo certo Né Ela fez pelo certo E que Deus abençoe Irmã Miriam Né Muito obrigado Pelo testemunho E Deus honrou ela Deus honrou Né Tudo que você aplicar Na obra de Deus Né Você Vai ser honrado Deus irá Te abençoar Né Então vamos permanecer fiel Muito obrigado E por essa Por esse testemunho Né Da nossa irmã Miriam Da cidade De Guaporé Né Onde temos aí A nossa congregação Né Isso aí eu creio Que vai servir De testemunho Para muitos Outros irmãos Irmãs aí Né Que precisam de vitória É Pastor Estamos na Esta semana Em festa espiritual Que antecede O aniversário De nossa igreja Aqui em Canguçu Estarão Com nós O presbítero Paulo E a cantora Marta Ou meu amigo Paulo Né Presbítero Paulo Robson E a sua esposa Irmã Marta Que Deus abençoe 16 anos de benção Em nossa cidade Olha só Ministério E restauração Né E festa lá É Aleluia Na cidade Na cidade de Canguçu Pastor Jones Novelli Creio que é o pastor Jones Novelli Que está lá Amigo meu Pastor Jones Novelli Congregamos juntos Na cidade De Canoas É isto aí Irmã Gladys Boas festividades Na igreja De Canguçu No Ministério Restauração Restauração Não perco Aí É Presbítero Paulo Robson Com a grande Palavra E a nossa cantora Aí é cantora Irmã Marta Glória a Deus Deus de milagres Deus abençoe Irmã Marilé Eu escutei A sua mensagem Deus Deus dará milagres Tá Vamos continuar orando Pelo Júnior Pelo seu filho Né E Deus é Deus Que cura Né Deus é Deus Que cura Tá Deus abençoe Irmã Marilé É Confia em Deus Descanse em Deus Irmã Marilé Descanse em Deus Às vezes É A gente fica Meio Angustiado Né Fica meio ansioso Mas nós Isso é confiança Né Isso é confiar Descansar em Deus É confiar em Deus Tá Então descansa em Deus Né Porque ele é nosso Refúgio e fortaleza E socorro bem presente Na angústia Salmo 46 Tá bom Irmã Marilé Descanse em Deus Né Ele é que nos dá Vitória É isto aí Que Deus abençoe Angelino Vieira Machado Paz do Senhor Estamos juntos Em nome de Jesus Deus vai operar milagres Amém Irmão Angelino Isto aí É meus irmãos Deus opera milagre Irmã Simone Geralde Graça Paz do Senhor Morro da Fumaça Aí Conosco Compartilha Compartilha Né O nosso trabalho Na live Também Aleluia Isto aí E daqui a pouquinho Às dez e trinta Às dez e meia Programa Com o pastor Rafael Destruindo Fortaleza O grande programa aí Com o pastor Rafael Lobato É isto aí E nós vamos Aqui Né Pregar uma palavra Para os irmãos É Aleluia Da parte de Deus Né Vamos ver aqui Esquecer de algo aqui É Esquecer Aleluia É isso aí Ao vivo Né Irmãos Ao vivo Vamos lá É Já vamos aqui É só preparar aqui O fundo Né O fundo Deste carro Aqui É isso aí Meus irmãos Nós queremos Glorificar a Deus Por você ouvinte Né Que tem Estado conosco Aí Todos os dias Diariamente Na rádio Resta nação Filial 1 Agradecer aí É Pela misericórdia Né Que se você está conosco É só a misericórdia de Deus Né Irmãos Muito obrigado Muito obrigado Né Por você nos ajudar Né Tanto na live Como Na rádio Resta nação Filial 1 Tem muitas cidades Conosco Nesta manhã De terça-feira Né E nós temos Uma palavra Né Para os nossos Irmãos Aleluia Nós glorificamos A Deus Porque Deus É bom Irmãos Certo homem Tinha dois Filhos O mais moço Deles Disse ao pai Pai Dai-me Da parte Dos bens Que me cabe E ele Lhes repartiu Os avenes Passado Não muitos Dias O filho Mais novo Ajuntando Tudo O que era Seu Partiu Para uma terra Distante E lá Discipou Todos os seus Bens Vivendo Dissolutamente Depois de ter Consumido Tudo Sobreveio Aquele país Uma grande Fome E ele Começou A passar Necessidade Né A passar Necessidade Aleluia Uma palavra Bem conhecida O filho Pródigo O filho Esbanjador O filho É Gastador Né Esta palavra Vem Nesse sentido A tradução Dela Pródigo Gastador É Esbanjador Jesus Relata Aqui uma Parábola Mesmo Fazendo Comparações Das Coisas Naturais Como sempre Na Bíblia Para que Venhamos a entender As coisas Espirituais E a Bíblia Nos fala aqui Da história Deste jovem Seriam Dois filhos O mais moço Toma Uma atitude De pedir A sua herança Os seus bens Para o seu pai Né E a Bíblia Diz que o pai Não questionou Quando ele pediu A herança Quando ele pediu Né Daime A minha herança Minha parte Na herança Diz a Bíblia Que o pai Repartiu Né A sua herança Entregou A sua herança E E não muito Depois daqueles dias Este jovem Ele foi embora Ele deixou a casa Do seu pai Não era costume Né Não é costume Do mais jovem Do mais jovem Pedir a herança Mas A atitude Imatura Daquele jovem Que pensava Que sabia tudo Né Foi essa De pedir Né A sua herança E ele foi Para uma terra Longe Né Do seu pai E nesta terra Ele gastou Tudo Quanto ele tinha Com festas Com dias Com certeza Arrumou ali Muitos amigos Muitas pessoas É Com certeza Estavam com ele Né Enquanto ele tinha Dinheiro E isso é tremendo Irmãos Porque enquanto Você tem alguma Coisa As pessoas Estão contigo Com aquele jovem Não foi diferente Ele tinha dinheiro Enquanto ele tinha Dinheiro As pessoas Estavam com ele Mas ele estava ali Na beira do pecado Estava ali fazendo Coisas desagradáveis A Deus E um dia Terminou Este dinheiro Um dia Terminou tudo aquilo Que ele achava Que tinha Tudo aquilo Que ele achava Que era mais Importante Até mesmo Do que o seu pai Até mesmo Do que o seu pai E este jovem Começou Então A cair em si Porque ele começou A passar muito trabalho Muita dificuldade Ele foi Procurar emprego E uma crise Muito grande Não havia emprego Não havia trabalho Né Então Ele conseguiu Um trabalho Para cuidar Porcos Cuidar porcos Eu Já cuidei de porco Já tratei porco Já levei comida Para porco Quando era bem novo Ainda guri Buscava comida De porco Levava lá Servia os porcos E ao serviço É digno É digno Mas Não é para todo mundo Não Cheirinho do porco É muito bom Assado Mas Lá no mangueirão Não é fácil E aí ele acaba Trabalhando ali Ele acaba Trabalhando E o desejo Dele agora Era de Comer A comida Dos porcos Comer A comida Dos porcos E A palavra De Deus Nos diz Que Nem isso Lhe davam Nem a comida Dos porcos Lhe davam Imagina só Irmãos Você ter o desejo De comer Comer comida De porco Aquela lavagem Aquele Imagina Geralmente Que o porco Come É impróprio Para o ser humano Organiza o ser humano Geralmente Dependendo Alimentação Mas o desejo Dele A fome Dele Era tão Grande A fome Dele Era tão Grande Que ele Teve Esse desejo De comer A comida Dos porcos Mas Nem isso Nem isso Lhe davam Coisa triste Irmãos A situação Deste jovem Que tinha Tudo Dentro Do seu lar Tinha Carinho Do seu pai Tinha A casa E agora Ele está Numa situação Totalmente Diferente Claro Quem sabe Um pouco Do orgulho Um pouco Da sorberba O levou Até Aquela Situação Mas Mas ele Começa Agora A reconhecer A situação Que ele Está E diz A bíblia Que ele Caindo em si Ele disse Na casa De meu pai Tem muito Pão Muito Alimento E os E os Seus Trabalhadores Não tem Falta De pão Eu Vou Voltar Para A casa Do meu Pai E eu Vou Pedir Perdão Para Meu Pai Para Os Céus E Não Quero ser Recebido Como um Filho Mais Como um Dos seus Trabalhadores Olha só Como um Dos seus Trabalhadores Olha Quero Seus Trabalhadores Aí tem Tem Pão Tem comida Né Estão Bem Abrigados E ele Estava Apadecendo E ele Volta Né Ele retorna Agora Para não Ser o Filho Para não Ser Aclamado Como filho Mas como Um servo Como um Trabalhador Da casa Se oferecendo Para um Emprego E a Bíblia Diz Que ele Retorna Irmãos Diferente Agora Pelo texto Bíblico Nós imaginamos Então A saída Dele Foi Nariz Empinado Estava Com tudo É Quantos Jovens Irmãos Que Saem Com o Nariz Empinado Acham Que Sabe Das Coisas Acho Que Conhece A Vida Acho Que Já Tem Experiência Suficiente Acabam Caindo Nas Drogas Acabam Caindo Na Morte Acabam Caindo No Alcoolismo Na Prostituição Em tantas Armadilhas Que o mundo Está Aí Oferecendo Mas Por que Né Porque Acho Que já Pode E não É o Momento E não Era o Momento Daquele Jove Sair Da Casa Do Pai Ele Não Estava Preparado Para O Mundo Ele Não Estava Preparado Para Sair Daquele Ambiente De Segurança De Fortaleza De Refúgio Porque A casa Do Pai É um Ambiente De Refúgio É um Ambiente Fortalecido É Um Ambiente Protegido E quantas Armadilhas Tem por aí Meus Irmãos Quantas Armadilhas Você Acaba Caindo Na Droga Não Consegue Sair Acaba Caindo Alcool Na Prostituição Não Consegue Sair Tenta Sair Se Arrepende Mas Não Consegue Está Preso Mas Esse Jovem Disse Não Para Aí Eu Tenho A casa Do Meu Pai Eu Vou Voltar Para Lá Eu Vou Retornar Para Ser Um Servo Para Ser Um Trabalhador Eu Não Sou Digno Mais De Ser Filho E Ele Faz Isso Ele Volta Mas Agora Ele Volta Humilhado Abatido Cansado Enfraquecido Com fome Necessitado E Eu Creio Que O Retorno Foi Triste Mas Aquele Jovem Ainda Em Tempo Ele Coloca No Seu Pensamento Mas Eu Tenho A Casa Do Meu Pai Em Tempo Ele Coloca Né Em Seu Pensamento Essa Situação Bom Não Vou Ser Tratado Como Filho Eu Quero Ser Tratado Como Trabalhador Como Um De Seus Empregados Mas Eu Vou Voltar Para O Pai E Ele Retorna Para Sua Casa Quantos Não Retornam Pelo Orgulho Pela Soberba Quantos Ficam Não Volto Porque Eu Saio Eu Não Volto Mas Se Você Precisar Volte Se Você Necessitar Volte Porque O Orgulho Não Leva Nada A Somar Sebe Acanda La Maia O Que Adianta Ficar Sofrendo É O Que Que Adianta Ficar Sofrendo No Mundo Quem Sabe Você Está Desviado Está Desviada Saiu Da Casa Do Pai Espiritual Saiu Da Casa De Deus E Fica Aí Dizendo Mas Eu Não Volto Para Lá Porque Quando Eu Estava Lá Eu Era Um Evangelista Eu Era Um Pastor Eu Era Um Presbítero Uma Diaconisa Eu Cuidava De Uma Igreja Agora Volto Eu Como Desviado Volte A Casa De Deus Volte Para Os Caminhos De Deus Para Os Braços Do Pai E Aquele Jovem Voltou É E Coisa Tremenda Irmãos Ele Vem Cabisbaixo Ele Vem Ali Enfraquecido Ele Vem Doente Ele Vem Ali Com Fome E O Pai O Vê Ao Longe Corre Abraça E Gastou Tudo Quanto Tinha Não O Pai Não Acusa Ele De Nada Mas Abraça E Beija Ele E Sabe O que Ele Faz Ele Pede Roupas Novas Para Seu Filho Me Tragam Roupas Novas Mate Um Bezerro Vamos Fazer Uma Festa Vamos Nos Alegrar Porque Este Filho Estava Perdido E Foi Encontrado Este Filho Estava Morto E Reviveu Ele Não Acusou Dizendo Até O Irmão Mais Velho De Ele Quis Acusar Mas O Pai Não O Pai Só Beijou Abraçou Agradeceu Ficou Alegre Estava Perdido Foi Encontrado Estava Morto E Reviveu Meu Irmão Minha Irmã Quem Sabe Você Está Me Vendo Você É um Adolescente Saiu Da Tua Casa Volte Para Tua Casa Volte Para Casa Do Pai Quem Sabe Você É um Desviado Também Uma Desviada E Está Longe Da Casa Do Pai Mas Eu Tia Tudo Eu Era Ministro De Louvor Eu Louvava Deus Eu Era Um Cantor E Agora Vou Voltar Volte Irmão Para Limpar Banheiro Volte Para Limpar Calçada Da Igreja Volte Para Fazer Alguma Coisa Para Deus Com Certeza Deus Que Não Acusa Ninguém Vai Te Levantar Novamente Você Não Ficará Prostrado Diante De Deus Porque Aquele Que Se Humilha É Aquele Que Não Fica Colocando Coisas E Bota A culpa Nesse E Bota A culpa Naquele Que Saiu Eu Saí Da Casa Do Pai Por Causa Disso Não Aquele Jovem Não Botou A culpa Em Ninguém Ele Disse Lá Na Casa Do Meu Pai Tem Pão Tem Alimento Eu Preciso Voltar Para Lá Volte Você Também Volte Você Para Jesus Volte Para O Pai Para Deus Retorne Para Tua Casa De Oração O Senhor Tem Uma Obra Na Tua Vida Meu Irmão Minha Irmã Deixe Tudo De Lado Né Deixe Os Teus Conceitos Mas Eu Era Pastor Eu Era Diaconisa Eu Era Evangelista Eu Era Presbíter Era Diácono Agora Vou Voltar Como Membro Volte Volte Para Deus Com Certeza Deus Ele Está Com Os Braços Abertos Te Esperando Porque As Mãos Do Senhor Não Está Encolhida Para Não Poder Salvar E Nem O Se O Ouvido Agravado Para Não Poder Ouvir Isaías Capítulo 59 Versículo 1 Aleluia Foi Alegria Naquela Casa E Há Uma Alegria Irmãos Quando O irmão Desviado Volta E Pede Reconciliação E Ele Reconhece Que Deus É o Único É o Poderoso É o Que Pode Lhe Ajudar Louvado Seja o Nome De Jesus O Nosso Horário Já Chegou É O Nosso Horário Já Chegou Irmãos Isto Aí Mesmo Chegou Final Do Programa Mensais Da Cruz É Programa Este Que Vai Ao Ar De Segunda A Sexta Feira Aí Pela Manhã Glória a Deus Aleluia Pastor Rafael Daqui a pouquinho Já Estou Atrasando Aqui Né Pastor Rafael É Grande Companheiro É Isto Irmã Tereza Dávila Pastor Geri Tamo Na Escuta Irmã Tereza Cidade De Itaquara Deus Abençoe Irmã Tereza Cidade De Itaquara Onde Fui Pastor Também E Onde Batizamos Muitas Muitas Vidas Muitas Vidas Descer as Águas Era muito lindo O batismo Ali Na cidade De Itaquara Aleluia Irmão Marlon Pimentel Deus abençoe A sua vida Sua família Povo de Deus Eu quero orar Você que está Desviado Parado Desviada Nos caminhos De Deus De Deus Volte Para O Pai O Pai Te recebe O Pai Não É O Pai Não Ele não Vai te acusar De nada Mas Ele vai Te receber Eu nunca Me desviei Dos caminhos De Deus Há quase 20 anos Crente Graça E misericórdia De Deus Isso aí Eu sei Que é triste Né Porque já reconciliei Muitos irmãos e irmãs E eles diziam Pastor Eu chorava Mas eu não tinha Força Para voltar Eu pedia a Deus Mas eu não tinha Força Para retornar Ô Deus Que Deus Te dê força Irmão Que Deus Te dê força Irmão Você que está parado Né Eu nunca passei Por isso E espero Não passar Que Jesus Tenha misericórdia De mim Me ajude Né É só por misericórdia Mas quantos Dos nossos irmãos Estão aí no mundo Né Homens de Deus Mulheres de Deus Que pregavam Louvavam o nome de Jesus E aí estão lá Aprisionado Né Mas o Senhor Vai libertar Irmão Vai te dar força Viu Vai te dar força Aí Pra você voltar Pra Jesus Né Pra você voltar Pra Deus Aleluia Ô Deus Eu sinto a presença De Deus Meu Deus Que Deus abençoe A todos Deus abençoe Meu irmão Valdemir de Lima Espero que você esteja bem Escreveu aqui Palavra maravilhosa Eu glorifico a Deus Pela sua vida Pastor Jerry Grande abraço Grande companheiro Amigo meu Irmão Valdemir Congregou comigo Em Nova Santa Rita Né Espero que você esteja bem Meu irmão Amém Aleluia Espero que você esteja bem Você que está me vendo Ouvindo E você que está parado Nos caminhos de Deus Volte pra Jesus Volte pra Jesus É Jesus quem te recebe Retorna para Deus Retorna para o caminho De Deus Né Aleluia Nós louvamos a Deus Pela vida dos irmãos E agora chegando Aí o programa Né Com o nosso irmão Pastor Rafael Lobato Vamos orar a Deus Senhor Deus E Pai Eu glorifico o teu nome Te agradecendo Por esta manhã Uma manhã de vitória Meu Pai Eu oro Por aqueles que estão desviados Por aqueles que estão afastados Por aqueles que se afastaram Meu Deus E que hoje não tem força Para voltar Mas o Senhor é Deus Que pode Senhor Que pode abençoá-los Que pode Senhor amado Ir ao encontro Dessas pessoas Ó Pai Ajudando Senhor E eles a retornarem Para o caminho Deus Em nome de Jesus Pai Se há alguém Ouvindo esta rádio Que quer reconciliar contigo Neste exato momento Eu oro Por esta pessoa Por este homem Por esta mulher Por este jovem Por esta jovem Eles com Cristo Agora Pai Nesta oração Se ele orar com Deus Recebe ele Recebe ela neste momento Da força Para Em nome de Jesus Que está afastada Tua filha Recebe ele Recebe ela Da força Para eles retornarem Jesus Eu oro pelo Júnior Ó Pai Deus Dá vitória Cura Senhor Pai Deus trabalha Na vida dele Meu Pai Filho da irmã Marilé Ajuda eles Ajuda esta família Pai No nome de Jesus Eu te peço Meu Deus Continua guardando A nossa família Continua guardando O teu povo Pai No nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Irmã Patrícia Araújo Paz Estou Na escuta Em Camacuã Amém Irmã Patrícia Muito obrigado Muito obrigado Por estar conosco Meus irmãos Sinto a presença Pessoas vão voltar Para Jesus Pessoas vão voltar Para Jesus Então que Deus abençoe Compartilhe esta live Nos ajude Se inscreva no canal Toca no sininho Jóinha Ajude a divulgar Este novo trabalho Que é o canal Da rádio Restauração Filhão Quero agradecer E o programa Mensais da Cruz Que peninha Irmãos Mas está chegando ao final É É verdade Glória a Deus Mas a Oh glória Amanhã Novamente Programa Mensais da Cruz E amanhã As nove horas da manhã Fica agora aí Com o pastor Rafael Lobato É Pastor Rafael Lobato E o programa Destruindo Fortaleza Muito obrigado Meus irmãos As do Senhor Jesus Cristo No meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos Santificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas Sem duvidar Chegue no altar Quero fazer maravilhas Enviarei Um abraço Passado Para te purificar Purificar Ma Ma Pra